O rebaixamento da Avenida Miguel Rosa no cruzamento com a Avenida Frei Serafim ainda requer mais estudos de impacto ambiental para que saia de vez o papel. Essa é a visão dos órgãos envolvidos na liberação da obra. E hoje foi realizada uma reunião no Ministério Público para debater o tema. A reunião contou com a presença da Prefeitura de Terezina e do Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural. Veja. Mistério mesmo é a obra de rebaixamento da Avenida Miguel Rosa com a Frei Serafim. Nesta quarta-feira, houve uma reunião entre a promotora, prefeitura e entidades envolvidas para saber se a obra terá continuidade ou não. Uma obra complexa e ao mesmo tempo polêmica, já que pode comprometer dois órgãos tombado pelo patrimônio. O IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que não autorizou a obra, voltou a solicitar novos estudos de impacto ambiental. A obra avaliada em 24 milhões de reais prevê o rebaixamento para desafogar o trânsito aqui da região. Durante uma reunião que aconteceu entre a promotora de justiça e a Prefeitura Municipal de Terezina, foi solicitado um prazo de 60 dias para apresentar estudos que foram solicitados pelo Ministério Público do Estado. A Prefeitura de Terezina deve responder em breve o Ministério Público do Piauí sobre os projetos e deve ter um encontro entre representantes da Prefeitura e diversos órgãos. É importante a gente acompanhar de muito perto. Tem esse caráter de desafogar o trânsito, de melhorar o trânsito na região, que a gente sabe que fica muito difícil, principalmente nos horários de pico. Mas o desenvolvimento também tem que andar junto com a preservação da nossa história, prédios importantes. Tem ali o próprio prédio do DER, que é também um patrimônio da nossa cidade, da Estação Ferroviária, da Miguel Rosa, que merecem a atenção. Por isso, muita gente pensa, os institutos de patrimônio histórico estão atrapalhando o desenvolvimento. Mas é para que esse tipo de obra seja feita com muita responsabilidade, para que o cidadão possa, sim, ter o benefício, mas também ter preservada a sua história e a nossa memória aqui da nossa capital. É importante acompanhar isso de bem perto.